Música Érica Salgueiro é a arquiteta convidada para participar dos Soluções e Marcenaria de hoje. Acompanhe esta entrevista e veja os diferenciais adotados dos móveis projetados para o apartamento de um jovem casal. O apartamento segue uma linha contemporânea, linhas retas, uma linha mais clean. Então eu usei o preto no rack com painel branco justamente para dar um contraste de cores. O painel foi feito em laca branca fosca, no caso ele é de MDF. O rack também é de MDF. Foi trabalhado uma laca também, só que brilhante. Música O painel a gente trabalhou justamente para esconder toda essa fiação. Toda a fiação é feita atrás do painel e chega até os aparelhos. No buffet foram utilizadas as corrediças telescópicas e dobradiças com fecho suave. A laca preta brilhante foi a opção da arquiteta para dar o tom diferenciado e inovador no móvel. O buffet, eu quis trabalhar um móvel, um desenho que parecesse uma escultura, sem cara de buffet. Que você olhasse para ele e você não soubesse onde é porta, onde é gaveta. Então esse buffet tem três gavetas, duas portas e um gavetão. Esse buffet, ele tem esse charme de você olhar e você não conseguir identificar onde é cada item. Música Requinte e sofisticação são as palavras utilizadas por Érica Salgueiro para justificar o uso da laca brilhante no móvel. Ela ressalta também a importância da combinação de diferentes pinturas quando aplicadas em um mesmo ambiente. A laca brilhante, ela agrega um valor maior ao móvel, né? É uma pintura que ela é mais trabalhosa de ser feita do que a fosca. Por causa do brilho, realmente ela traz essa sofisticação ao móvel. Então é muito legal você misturar às vezes a fosca com a brilhante, não fazer tudo fosco ou tudo brilhante. Saber misturar os dois tipos de acabamento de pintura, né? Música O casal queria um quarto claro, aconchegante, clean. Então foi usado somente a cor branca no quarto, né? E cores apenas em acessórios. Música O quarto, ele foi trabalhado para não ficar um quarto pesado. Então a escolha de usar um painel limpo. A gente colocou dois armários na horizontal, mas são armários leves, suspensos. Música O rack do quarto, o puxador é em cava, então ele dá também essa leveza. A marcenaria, com certeza, você consegue fazer um projeto personalizado para o cliente, né? Mas com a cara do cliente, a gente consegue aproveitar cada espaço do ambiente. Cada... a gente não perde nada. O desafio no Closer foi buscar novas soluções para ampliar o espaço. Espelhos, portas de correr e a cor branca foram as alternativas encontradas. A gente trabalhou com espelho e com vidro serigrafado na cor branca, né? Então são duas portas de correr de cada lado. Uma porta em espelho e outra porta em vidro serigrafado branco. E no fundo a gente usou um adesivo, né? De Nova York. E ele reflete nas portas com espelho. Então ficou... ficou muito interessante esse efeito. Dentro do armário também a gente tentou aproveitar o máximo de espaço, né? Então eu trabalhei com cabides pneumáticos, a gaveta ela tem freio, a porta ela tem um amortecedor. Então você bate, puxa a porta de correr, ela não vai bater com tudo. Então é um armário bem completo para o casal. No terraço, podemos observar uma bancada que contém uma pia e um gabinete amadeirado logo abaixo. A cor do móvel foi escolhida justamente para trazer o aconchego característico de uma varanda. A gente fala que tem um pouco de inspiração, mas também tem a transpiração no projeto, né? Então assim, tem inspiração, mas tem sempre um estudo envolvendo. Então eu sempre procuro passar para o meu cliente o que tem de mais moderno no mercado, em termos de funcionalidade, em termos de acabamento, em cores, sofisticação. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto